Oi, como é que vocês estão? Como vocês viram pelo título, eu separei para esse vídeo 10 livros que marcaram a minha vida. Eu não sei se vocês viram, mas estava rolando aí no Instagram e até no Facebook essa corrente para as pessoas divulgarem 7 ou 10 livros que marcaram as suas vidas. E aí a minha amiga Renata me marcou para eu fazer esse desafio, vamos assim dizer, e eu decidi então trazer, ao invés de fazer no Instagram, trazer aqui para o YouTube. No Instagram, na verdade, você só posta foto e não diz o porquê que esse livro marcou a sua vida. Mas gente, né, eu estou aqui no YouTube, no YouTube a gente gosta o quê? De falar, de conversar, então eu vou falar sim o porquê que esses livros foram tão importantes para mim. E aí antes, né, de eu começar a mostrar esses livros para vocês, eu gostaria muito que vocês se inscrevessem aqui no canal, caso não sejam inscritos. Curtam esse vídeo, né, ativem o sininho para receber as notificações quando eu postar vídeos novos. E também me sigam no Instagram e no Twitter, que eu estou sempre postando alguma coisinha por lá. Eu separei os livros aqui por ordem cronológica, então eu vou mostrar, né, os livros que me marcaram quando eu era criança, pré-adolescente, adolescente, adulta, até os dias de hoje. Começando então com este aqui, que é o clássicos favoritos de todos os tempos da Disney. Gente, por favor, comentem aqui embaixo se vocês são dessa época em que as pessoas iam de porta em porta vender os livros. E felizmente eu tenho uma mãe e um avô que sempre me incentivaram muito e compravam diversos desses livros. Mas eu separei esse porque eu sempre fui muito fascinada pela Disney desde criança. E eu ficava e olhava essas imagens e eu achava tudo muito lindo, tudo maravilhoso. Além de ler, eu ficava admirando tudo isso. Eu aprendi a ler com 5 anos, né, em 1997, e esse livro aqui é de 1998. Então eu já conseguia ler algumas coisas, mas eu lembro bastante do meu avô lendo essas histórias pra mim. Então esse aqui eu trouxe pra representar aí os meus livros de infância e o meu encantamento aí pela literatura de certa forma e principalmente pela Disney. E aí como muitas crianças da minha geração tiveram outros livros aí no meio do caminho, né, que o colégio pedia pra ler e tudo mais. Mas porém, chegou o momento, aquele momento, em que todo mundo se deparou com Harry Potter. É óbvio que ele estaria na minha lista, por mais que a gente tente esquecer, né, da pessoa que escreveu esse livro, infelizmente. Mas esse livro foi aí realmente muito importante pra mim. Eu lembro que a minha prima, né, a Jaque, ela deve estar assistindo esse vídeo. E eu sempre agradeço muito ela pela indicação de Harry Potter. Ela me falou desse livro, que era sobre um bruxo, não sei o quê. Na época eu fiquei, ah, tá, tudo bem, eu tinha 9 anos, né. E aí logo depois o filme estreou no cinema, não tinha me tocado que o filme era do livro que ela tinha falado pra eu ler. E aí fui no cinema com a minha mãe. E eu lembro certinho, assim, a gente descendo a escada rolante do shopping, depois de assistir o filme, e eu extremamente encantada com aquilo, com aquele universo. E tinha uma livraria, e aí na vitrine da livraria tava Harry Potter. E nessa hora que eu me toquei e falei pra mãe, Mãe, é esse livro que a Jaque falou pra eu ler e tudo mais. Gente, sério, eu lembro como se fosse hoje. E aí a livraria, as lojas do shopping já estavam fechadas na época. E isso foi em 2001, né, que quando o filme estreou aqui no Brasil foi no final de novembro de 2001. E aí no Natal, desse mesmo ano, eu ganhei o Harry Potter e a Pedra Filosofal, a Câmara Secreta, o Prisioneiro de Áscaba e o Cálice de Fogo. E outra coisa, eu também lembro, eu na livraria segurando, assim, aqueles quatro livros. E meu Deus, sabe, assim, ai, que saudades, né, gente, dessa época. Só que eu não fui aquela criança que lia Harry Potter rapidamente, relia durante a adolescência. Eu lia, mas lia devagar, porque eu achava, de certa forma, Harry Potter um pouco difícil, né. Eu tinha, quando eu comecei a ler, eu tinha nove anos e recém feito dez, porque eu faço aniversário em janeiro. Então, eu ganhei no Natal e em janeiro eu fiz dez anos. Então, pra mim, ainda era uma leitura meio difícil, né. E eu gostava de ler perto da estreia do filme, porque se eu lesse muito antes, eu ia esquecer tudo. Então, assim, Harry Potter foi muito importante pra mim, porque, de certa forma, eu comecei a me apaixonar mais ainda. Porque nessa época, gente, eu já era meio apaixonada por livros, sabe, desde criancinha. Assim, como eu disse, tinha vários e eu ainda tenho até hoje. Só que Harry Potter foi aquela mudança, né. Foi o primeiro, foi um dos primeiros livros, fora livros mandados pra ler no colégio, que não tinha figura nenhuma. E era um livro mais denso, um outro universo. Então, isso mexeu bastante comigo e ativou aí, né, o interesse por outros tipos de histórias. E aí, entre um Harry Potter e outro, né, que eu ganhei em 2001, final de 2001. E aí, continuei lendo em 2002. E em 2004, surgiu, então, Maggie Cable na minha vida. E eu lembro que foi uma professora de português que falou sobre ela. Eu já sabia um pouco sobre a autora por conta do Diário da Princesa. Mas, se eu não me engano, o primeiro livro que eu li dela foi A Terra das Sombras, a mediadora. E aí, depois, eu fui ler, né, a coleção aí do Diário da Princesa. E aí, A Terra das Sombras também foi um marco na minha vida, porque eu me apaixonei de uma maneira, assim, porque era uma história de mistério, tinha fantasmas. E aí, era meio de terror, né, porque pra adolescente, essa história aqui é tipo, é um terrorzinho com romance, né. A menina se apaixona por um fantasma, então é uma parada meio bizarra. E aí, eu acho que foi nesse momento que eu comecei a me interessar por histórias aí mais sobrenaturais, né. Por mais que Harry Potter, né, seja bruxo e tenha toda essa fantasia aqui, era uma pegada um pouco diferente. Tive minha fase também da adolescência meio doida pela Maggie Cable. Tia aí, eu tinha todos os Diários da Princesa, essa coleção, a Garota Americana, o Garoto da Casa ao Lado, mas parei por aí. E por algum motivo, que eu não sei até hoje, eu não terminei a série, mas de qualquer forma, A Terra das Sombras foi aí um livro que me marcou muito. E que, tipo assim, ele... eu gostei, como eu falei, eu lia Harry Potter, mas eu lia mais devagar, e esse aqui era o primeiro livro que eu devorava, sabe, assim. Então, foi esse clique, foi aí essa mudança, né, no meio da adolescência. E aí, depois, né, chegou aquela fase de que sou uma pessoa muito madura pra minha idade, vou começar a ler uns livros diferentes. E aí, me deparei com o quê? Marian Kiss e Melancia. E aí, depois, eu li Férias, que é o meu preferido, e fui lendo os outros, porque eu tinha alguma coisa que eu lia, tipo, tudo quanto é livro do mesmo autor, sabe, até enjoar. E aí, chegava o momento, obviamente, que eu enjoava, então, até hoje, eu não terminei essa série aqui da Marian Kiss. E é outro também que eu tenho muita vontade de reler, porque, como eu disse, eu lia, eu tinha uns 15 anos, né, e esse livro aqui, eu acho que a gente aproveita muito mais depois dos 18. E aí, no terceiro ano, eu mudei de escola, fui pra um colégio bem mais forte, em que eu tinha que me dedicar e estudar mais, até porque, no final do ano, rolaria o vestibular. E eu meio que tive esse momento de não ler, sabe, o que eu lia era realmente relacionado ao vestibular. Então, de certa forma, eu fiquei, assim, um período um pouco afastada das leituras. E aí, depois que passou tudo isso, um autor, um livro, que me fez voltar, né, reacendeu essa chama da paixão pela literatura, foi Nicholas Sparks, com Querido John. Gente, é até engraçado eu falar, né, porque quando eu li Querido John, eu amei demais. Eu sabia que o Nicholas Sparks era um autor que tinha vários dos livros deles adaptados, né, pra filmes. Então, acho que isso cresceu um pouco do meu interesse em começar a ler. E aí, eu lembro que eu li Querido John e eu fiquei extremamente encantada, e comecei a ler tudo que o Nicholas Sparks tinha publicado. E aí, eu li A Última Música, Noite de Tormenta, Diário de Mapeixão, Homem de Sorte, e um monte, né. Só que a gente sabe que Nicholas Sparks é o quê? Desgraça. É tristeza, né. Sempre acaba com alguém morrendo. A verdade é essa. E aí, eu comecei a enjoar, de uma certa hora. Mas, antes disso, eu fiz um aniversário, e todo mundo me deu livro do Nicholas Sparks, porque sabiam que eu adorava Nicholas Sparks. Só que, obviamente, eu acabei ganhando vários livros repetidos. E aí, eu lembro também de ter ido na livraria com vários livros pra poder fazer aí a troca. Mas, eu tenho livros do Nicholas Sparks também, que eu ainda não li. Então, porque, de fato, eu enjoei. Não sei se eu gostaria das leituras hoje em dia, mas, quem sabe, um dia eu pegue um outro aí, que eu não li ainda, pra testar. E aí, depois veio o canal, né. Eu comecei a ler bastante suspense, como Guilherme Flynn, A Caixa de Pássaros. Até que, eu consegui a minha primeira parceria com uma editora, que foi com o Grupo Editorial Record e com a Galera Record. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, imensamente feliz, né. Imagina, minha primeira parceria com a editora. E aí, eu escolhi, então, um livro que veio nessa minha primeira parceria com a Galera Record, que foi O Canto Mais Escuro da Floresta, da Holy Black. Esse livro, assim, eu curti na época, mas não achei nada, uou, sensacional. Mas o contexto, né, dele, é que me fez colocar ele nessa lista. Foi o primeiro livro da parceria, né, então foi um livro de boas-vindas. Ele chegou dentro de uma caixa, com várias flores secas. E eu fiquei assim, ai, meu Deus, tô fazendo a coisa certa, sabe, uma editora me notou. Então, esse livro aqui, ele tá nessa lista por causa disso, na verdade. Não é nem por causa da história dele, mas sim o que ele representa, né. Que marcou, vamos dizer assim, realmente o meu início no Booktube. Então, eu tenho um carinho muito grande por ele. Bom, e aí, depois de um tempo, né, já com o canal, eu decidi que tava mais do que na hora de eu começar a ler histórias em quadrinhos. Eu nunca fui uma criança que lia muito, por exemplo, Turma da Mônica, O Egibir da Disney. Eu tinha uma coisa ou outra, mas nunca fui de fato apegada. Eu era realmente, eu gostava realmente, né, desses livros ilustrados. E eu gostava também daqueles ao maracão da Turma da Mônica, né, porque além de ler, tinha as outras atividades pra fazer também. Mas, enfim, eu já não lia histórias em quadrinhos há muito tempo. E eu decidi, então, começar. E aí, fui pesquisando, né, canais no YouTube referente a isso. E aí, foi assim que eu encontrei o canal do Pipoque Nankin, né, que hoje é uma editora. E aí, eu comecei a acompanhar eles e, nossa, eu colocava um monte daqueles quadrinhos, né, na lista. E eles, logo depois, abriram, então, a editora. E eu fiquei, uou, né, vendo as edições e tudo mais. E acabei conhecendo eles na Comic Con Floripa. E eles me presentearam, na época, com, então, o Mob Dick, do Xabotê. Eu já tava lendo outros quadrinhos, já tava lendo os mangás também. E foi o primeiro livro também, o primeiro quadrinho, né, em parceria com a editora que eu ganhei. Até hoje, né, eles me mandam os seus lançamentos. Eu sou eternamente grata por isso. E foi aqui, então, que eu conheci Xabotê e que eu realmente me apaixonei por quadrinhos. Esse quadrinho aqui é uma adaptação, né, do livro, do clássico, né, do Herman Melville. E, gente, quando eu me deparei com esses desenhos do Xabotê, né, o Xabotê, ele é um francês. É um dos quadrinistas mais importantes da atualidade. E eu fiquei extremamente encantada. E aí, as últimas páginas, os últimos quadros, né, quando a Mob Dick realmente aparece. Sério, eu fiquei, assim, deslumbrada. Sabe quando tu segura o ar porque tu tá vendo algo impressionante? Gente, era isso, foi isso que aconteceu aqui. E, a partir daí, eu me apaixonei por quadrinhos, me apaixonei por Xabotê. E toda vez que o Poc Nankin lança um novo quadrinho de Xabotê, eu me apaixono ainda mais. Falando nisso, né, o próximo do Xabotê tá perto de ser lançado e eu já tô bem ansiosa. Então, se você é assim como eu era e não lia quadrinhos, trate de mudar isso aí. Porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Sério, tem muito quadrinho maravilhoso. E tem até um outro aqui na minha lista ainda. Então, peraí. Bom, esse próximo livro também tem aí uma história bem grande por trás dele. Que é Cidade de Deus, do Paulo Lins. Na verdade, né, eu tive o meu primeiro contato com Cidade de Deus quando eu era o quê? Criança, adolescente. Que foi quando estreou o filme, né. Eu sempre fui uma criança ansiosa. Só que na época não se falava muito sobre transtornos mentais. Então, de vez em quando eu passava mal, né, por conta da ansiedade. Mas não se sabia direito. Porque, afinal de contas, era coisa de criança, né. E eu tô contando isso porque quando eu fui assistir Cidade de Deus, eu tava... Eu lembro, assim, de eu estar já não dos meus melhores dias. E aí eu comecei a assistir e aquilo, né, aquela realidade, de certa forma, me chocou muito. E eu não consegui assistir o filme. E acabei, depois disso, passando muito mal. E quando a gente é uma pessoa ansiosa, quando a gente é uma criança ansiosa, quem, né, sofre com isso, talvez se identifique. E quem não sofre, talvez ache que é tudo uma grande loucura. Eu criava certos traumas. Então, eu criei um trauma de Cidade de Deus. Que eu achava que se eu fosse assistir de novo, eu iria passar mal de novo. E isso não foi algo apenas com Cidade de Deus, tá, gente. Isso era algo que acontecia na minha vida. Tipo, eu passava mal fazendo tal coisa e tal dia. Aí eu não fazia mais aquela coisa num dia X da semana. Claramente eu precisava de um psicólogo, mas... Né? Acabou passando, sobrevivi. E hoje, sim, eu faço todo um acompanhamento e tudo mais. Mas tá. Cidade de Deus tinha me traumatizado. E aí a vida foi passando, eu fui ficando melhor, obviamente. Mas nunca tinha tido essa vontade de, de fato, né, não é nem reassistir, mas de fato assistir ao filme. E aí, numa época em que eu era parceira da Editora Planeta, eles relançaram o livro. E aí eu pensei, tá aí a minha chance de acabar com todos os traumas que eu tinha em relação a isso, né. E aí eu solicitei o livro, né, pra Editora Planeta. E... meu Deus do céu. Foi um... até hoje é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. A escrita do Paulo Lins é muito diferente. Ela é uma escrita poética, de certa forma. Por mais que ele vá tratar de assuntos extremamente pesados. E a gente sabe que o livro aqui é baseado em histórias reais. Então, né, a carga acaba sendo ainda maior. Não foi uma leitura que eu fiz rapidamente. Eu acho que esse livro nem é o tipo de livro que cabe você a ler rápido, assim. Porque você tem que absorver tudo que o Paulo Lins põe aqui, sabe. E nesse livro eu li uma das coisas mais chocantes que eu já li em toda a minha vida. Você já imagina que vai ter, sim, muita violência, né. Porque, afinal de contas, é mostrado aqui o início da Cidade de Deus. Até os tempos em que ela virou aí uma das favelas mais violentas do Brasil. Então, óbvio que vai rolar muito tráfico de drogas. Muito tiro. Muito assassinato. Só que tem um específico. Uma morte aqui específica. Que eu fiquei extremamente chocada. Que eu não tava esperando ler isso nunca na minha vida. Então, foi uma leitura extremamente impactante pra mim. Muito marcante. E aí eu fui assistir ao filme depois. E é um filme maravilhoso. Por mais que tenham aí mudanças, né. É uma adaptação. Então, sempre vai ter mudança, gente. E são mudanças extremamente positivas. Eu fiquei encantadíssima com a fotografia do filme. E é, de fato, um dos melhores filmes nacionais. Então, todo aquele trauma que eu tinha, né. Eu não tenho mais, obviamente. E aí, final do ano passado, eu fui fazer uma disciplina isolada no curso de cinema. Aqui da UFSC. Que é cinema e literatura. Então, a gente falou bastante sobre adaptações. E aí, eu reencontrei Cidade de Deus mais uma vez. Tanto o filme quanto o livro. Eu não cheguei a reler o livro inteiro. Mas li bastante partes. E, realmente, gente. Cada vez mais encantada pela escrita do Paulo Lins. Então, caso você não tenha lido ainda. Coloque aí Cidade de Deus na sua listinha de desejos. Bom, e o próximo livro, na verdade, é uma HQ. Que é Jeremias Pele, do Rafael Calça e do Jefferson Costa. Essa aqui é uma Graphic MSP que todo mundo precisa ter. Sabe quando você está em dúvida de que livro comprar para presentear uma pessoa, gente? Compre isso daqui e presenteie com isso porque vai ser a melhor escolha que você vai fazer. Tá? Mas por que que essa Graphic foi tão importante para mim? Cada dia mais eu tenho que sair da minha bolha, da minha bolha de privilégio. E já tem um tempo aí que eu venho, né? Me aprofundando mais e acompanhando aí discussões, né? Sobre o racismo. Só que eu não tinha, até este momento aqui, né? Até ler Jeremias Pele, eu não tinha pensado numa coisa. E eu quero ver se vocês já pensaram sobre isso ou estavam alienados que nem eu. Como que é, né? O racismo na infância. Como é que é para os pais falarem para um filho, né? Para uma criança negra que ela é tratada de forma diferente por causa da cor da pele. Eu nunca tinha parado para fazer esse questionamento, sabe? Para pensar sobre isso. Imagina, gente, uma criança que não tem essa separação, que não tem esse entendimento. Ela começar a perceber que as pessoas tratam ela de forma diferente. Ela não entende o porquê disso. E ela questiona os seus pais. Como que você, como um pai, vai explicar para o seu filho que as pessoas tratam ele diferente por causa da cor da pele. E aí, quando Jeremias Pele me trouxe isso, eu fiquei, meu Deus. Como que eu nunca tinha pensado nisso? Então, claro que aqui ele vai ter outras situações, né? Do preconceito, do preconceito da infância, o preconceito com a família dos Jeremias. Mas essa parte, de fato, né? Em que o pai tem que falar para o filho, explicar o que é o racismo. Eu fiquei assim, caraca, o mundo precisa ler isso aqui. E o Jefferson e o Rafael, eles fazem um trabalho espetacular aqui, né? E várias coisas do que acontece durante essa história, os dois já passaram. Então, por isso que eu digo, né? Se você não sabe que livro, que quadrinho dá de presente de Jeremias Pele, porque é impossível, é sério, é impossível você terminar esse gibi e não repensar nas coisas, não refletir sobre o mundo que a gente vive. Enfim, gente, eu sou apaixonada por Jeremias Pele. Talvez esteja fora de estoque ainda, mas em breve já vai ser reposto. Todas as gráficos MSPs que estão fora de estoques, elas vão voltar para o estoque, tá? Então, fiquem tranquilos. E por último, e quem me acompanha aqui já deve estar a Samanta. Cadê esse livro? Que tu ainda não falou sobre ele, né? Enfim, tá aqui, gente. Herdeiras do Mar, da Marilyn Brad. Gente, eu já cansei de falar desse livro. Mentira, eu não cansei porque esse livro é maravilhoso. Mas eu já falei muito sobre ele aqui no canal. Tem uma resenha muito especial sobre ele, então não deixem de ir lá conferir. Esse livro aqui foi uma grande surpresa. Ele veio na tag de março, na tag inéditos de março. E quando eu fui ler, eu não sabia de nada. A única coisa que eu sabia era que ia falar sobre mergulhadoras coreanas. Era basicamente isso. E aí, nele, eu descobri as rênios, que são essas mergulhadoras sul-coreanas. E eu me apaixonei, eu me encantei pelas histórias delas. E aqui eu também me aprofundei mais sobre as mulheres de conforto, que eram as mulheres escravizadas durante a Segunda Guerra Mundial, em vários países que estavam sob domínio aí do Império Japonês. O livro é uma história fictícia, mas aborda esses assuntos aí reais. Então é um livro que mexeu muito, muito, muito comigo, mas trouxe também muita informação e muito conhecimento. Assistam esse meu vídeo, gente, que lá eu explico direitinho, né, sobre as rênios e sobre as mulheres de conforto. São duas coisas distintas, tá, caso você não tenha percebido ainda. As rênios existem até hoje. São mulheres sul-coreanas que mergulham numa ilha chamada Jeju, né, na Coreia do Sul, claro. E elas mergulham pra coletar frutos do mar, pro próprio sustento e também pra comercialização. Só que as condições dessa profissão, gente, são surreais. Hoje em dia, né, elas ainda têm a roupinha de neoprene e tudo mais. Mas antigamente, né, na época em que essa história se passa, aí da Segunda Guerra Mundial, elas mergulhavam com roupinhas de algodão. E assim, são lugares em que a temperatura chega a ser muito baixa e elas mergulham sem equipamento nenhum. Só realmente trancando a respiração. E hoje em dia, né, essas rênios, elas são mulheres de até 90 anos. Então você imagina, são senhorinhas. Gente, sério, a história delas é incrível. Assiste meu vídeo, que lá também tem um link de um documentário sobre elas. Eu tenho certeza que vocês vão se encantar com a história. E as outras são as mulheres de conforto, né, como eu falei, que eram escravizadas na Segunda Guerra Mundial. E aí vem a parte mais triste dessa história. É uma das coisas mais tristes que aconteceram no nosso mundo mesmo. E é isso, gente. Esse livro é pesado, é sofrido, tem aí vários gatilhos. Mas ele é muito especial, porque além de trazer toda essa informação, ele traz esperança também. E é isso, né, gente. Herdeiras do Mel é um dos livros preferidos da minha vida. Já falei isso em outros vídeos. Então é claro que ele estaria nessa lista aqui. Bom, gente, é isso, né, minha pilhinha aí de 10 livros que marcaram a minha vida. Me contem aqui nos comentários quais livros marcaram a vida de vocês. E não é uma tag, mas eu vou sugerir que outros booktubers respondam também, porque eu acho que vai ser bem legal. Então, Bárbara do B de Barbary, quero ver você respondendo. Edu do Luckyfish, também quero ver você respondendo. Mel do Tea with Mel, também quero ver as suas respostas. Café com Dan, e todo mundo que ficar com vontade de responder, né, de compartilhar esses 10 livros aí que marcaram as suas vidas. Se não tiver 10, gente, pode ser menos ou pode ser mais. Enfim, faça da maneira como você quiser. Além disso, né, o link pra comprar qualquer um desses livros ou qualquer outra coisa na Amazon vai estar aqui na descrição. E você comprando pelo meu link ajuda bastante. Não esquece, é claro, de se inscrever no canal, de curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho, me seguir nas redes sociais. E é claro, muito obrigada por terem assistido e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!